Oi, muito prazer, eu sou a Flávia, sua nova vizinha do 102 e vim me apresentar. Oh, que legal, Flávia, bem-vindo ao prédio. Então, já que a gente vai morar ao lado um do outro, eu pensei em te conhecer melhor. Vai ser um prazer, quer entrar? Outro dia, você tem bichinho de estimação? Um cachorro. Qual o nome? Billy. Você é daqui? Não, Belo Horizonte. Qual o seu time? Cruzeiro. Você nasceu que dia? 22 de agosto. De que ano? 82. Seus pais são vivos? São. Qual o nome? Minha mãe é Marta e o meu pai é... Não acredito, Andressa, uma hora colhendo informações com o cara e sabe qual é a senha do Wi-Fi dele? O 123456. Te falei, Flávia, é pra você tentar as senhas Obvias primeiro. Merda? Oi. Me ensina a ser melhor? Deixa eu até dar pause. Melhor em quê? Em uma palavra, como é que uma mulher como você me definiria? Fimose, você é divertido, é meu amigo de infância, eu não sou referência, eu já te disse... Tá, 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 mas se você me conhecesse só de balada e tals... Você não vai gostar de ouvir... Manda, na lata. Babaca. Desculpe. Não, de boas, eu ouço isso cinco vezes por noite quando eu saio. Eu quero que você me ajude, entende? Seja mais objetivo. Me acha um babaca, ok, quero entender o porquê. De novo, só liga pra aparência, já chega querendo levar pra cama antes de conhecer, mente pra obter sexo, se aproveita das bêbadas. Essa não, nunca abusei de mulher desmaiada. Eu tô falando de bêbada, não de coma alcoólica. Vera, elas bebem pra ficar com babacas, tanto é verdade que se eu ligo no dia seguinte, nem atendem quando tão sóbrias. Pois é, olha as coisas que você fala. Não vi nada de errado, tá ligada? Você me tocou a real, eu te toquei a real. Mas eu sei que eu tô falhando, por isso que eu tô te pedindo, me ensina a ser melhor. Primeira coisa é se cuidar, por dentro e por fora. Hã? Fimose, pensa no futuro, estuda direitinho, arruma um emprego, sei lá, pra ter assunto, pra poder falar sobre temas sérios, menos balada, se alimente direito, faça um pouco de exercício, pare de ficar falando de peito e bunda na frente das meninas, não fica tentando beijar antes de criar clima. Tá, isso tudo demora tempo. Alguma dica que eu posso usar agora, hoje? Olha, você é muito ansioso e imediatista. Por que agora? Porque você tá gostosa pra caramba nesse shortinho, só tamo nós dois no seu apê. Babaca. Sim, sobre isso nós já falamos, eu tô sendo mais objetivo, não foi o que você pediu? Vai pra casa. Faltam dois episódios pra acabar a temporada. Agora. Tá vendo? E eu sou o ansioso e imediatista. Tem duas notícias, Fimose, uma boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? A boa, se ela for boa de verdade, a ruim a gente tira de letra. A Marcelinha topou fazer uma festinha com a gente hoje à noite, velho. E vai levar umas amigas também. Doido, velho. Onde é que vai ser? Essa notícia é ruim. Essa é ruim, mané. Já virou, velho. No lugar perfeito. Onde? O apê da veradiva. Ela viajou, não deixa de ser uma forma de pagamento por a gente estar cuidando do cachorro dela. Mara, mas o que a gente faz com o cachorro, cocôzão? Coração e... Não, não. Cocôzão é bem mais adequado. Tá noiado com o cachorro por quê? Você tá com medo de que ele conte pra ela? Não, é que bem, é o clima de sexo no ar. Ele é grandão e não é castrado. Eu tenho medo. E se a gente levasse uma cachorra pra ele? E se ele não gostar de cachorro, tem esses lances. A gente leva mais de uma. É, e vamos achar cadelas onde? Tem um monte de vira-latas em volta do açougue lá perto de casa. Doido, velho. A gente tranca o cocôzão e as cachorras na dispensa. E a gente fica com as nossas... Só as cachorras. Menos, menos. Essa noite promete. Pode crer, velho. Prometeu, tem que cumprir. Oi. Vera, o que você tá fazendo aqui? Antecipei minha volta. Opa. E o combinado não era dormir um por noite aqui em casa? Por que os dois com esse monte de cerveja? Bom, é que... sabe como é? Nós... Não, não, Cispinha. Melhor a gente contar a verdade. A gente ia usar o seu apê pra uma festinha, Vera. Festinha? Vera, você sabe o quanto a gente tá na secura. Tá legal. Eu vou dormir na casa de uma amiga, mas vê lá quem vocês vão trazer pro meu apê, hein. E aí, manos? Cheguei com as nossas convidadas especiais. Vera? Vocês são... são doentes. É que o coração... Vocês estão apaixonados por elas? Onde ela foi? Alguém tem que ir atrás da Vera. A ideia das cadelas foi sua, Espinha. Vai lá. Pega, pega, pega. Opa, o coração sentiu o cheiro. A culpa é sua, Adamastor. Eu falei pra não alugar o apartamento pra aquela hippie despudorada. Ô, saco. Estou sentindo um clima pesado, menina morena linda, cujo nome agora me foge. Pergunta pra eles. Espinha, fimose, menino gordinho, o que vocês fizeram? A gente já pediu perdão mil vezes. Ele emprestou o apê pra gente encontrar umas gatinhas. Mas o coração, o cachorro dela, tava no apê. Pra ele não atrapalhar, a gente levou três cadelinhas pra, tipo, fazer companhia pra ele. O que a gente não sabia é que as três cadelas estavam no cio. E que o coração tinha esse nome justamente porque era um cachorro cardíaco. Bom, com esforço, coitado, ele já não era tão jovem. Esses monstros mataram o meu cachorro, lesado. Não, não, não. As cadelinhas mataram ele. E ele morreu muito feliz, aliás. Rapazes, nem mesmo eu que sou uma vítima dos excessos da juventude e tem uma já diagnosticada lesão cerebral delirante, conseguiria imaginar uma cena mais surreal. E pra piorar, a sala do apê dela ficou destruída. O coração viu as cadelas e caíram em cima delas. E elas caíram em cima da gente. E eu caí em cima dos móveis, eletrodomésticos, vasos. Chega, peguei o espírito, menino gordinho. Imaginar essa cena dantesca pode ser perturbador pra mim. Bem, a minha mãe pagou a mudança. Eu paguei a mudança. Sua mãe só pagou a caçamba de entulhos que esvaziou a sala. Mas foi a parte que eu destruí. Mudança. É, por causa da bagunça, os proprietários pediram pra ela desocupar o apê. Mas a vela já tá instalada no apê melhor, mais perto. E comprou móveis novos, que a gente vai pagar em 36 prestações, divididas entre nós três, já que nós três fomos os responsáveis. As cadelas também foram, mas não localizamos os donos pra cobrar a parte delas. Deixa ele, espinha. É por isso, Vera, que a gente implora seu perdão. Nunca. Coração era meu companheiro mais íntimo. Ele dormia do meu lado. Conversava com ele enquanto eu tomava banho, trocava de roupa. Ele assistia TV com a cabeça no meu colo. Nada vai trazer o coração de volta. Au. O que foi, lesado? Sintonizei o espírito do coração no chip que os incas venusianos implantaram no meu cérebro. Au, au, au. O que? Eu agora sou ele. Me leve com você. Converse comigo enquanto toma banho, troca de roupa. Minha consciência está se esvaindo. Au, 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 au. Será que ele acha mesmo que é meu cachorro? Claro que não. Ele é louco, mas não é burro. Lesado, ninguém caiu nessa. Pede desculpas pra Vera. Au. Era o que faltava. Não, Vera. Você não está acreditando mesmo que o lesado encarnou o espírito do seu falecido cachorro? Gente, eu sei que é absurdo, mas ele ficou aqui latindo, eu preocupada, levei o lesado pra minha casa e o que ele fez? Fez xixi no sofá. Não, ele viu a bolinha de borracha predileta do meu cachorro, o coração mordeu e ficou apertando ela no chão pra fazer barulhinho, que nem ele fazia. Vera, todo cachorro aperta bola de borracha no chão pra fazer barulhinho, ele viu isso em algum lugar. Foi o que eu pensei, mas aí eu fiz outro teste, coloquei dois pratos com rações diferentes. Ele foi direto na ração que o coração adorava e largou a outra. Lesado com meu ração de cachorro. Vixinha, é perto daquilo tudo que ele ingeriu antes de pirar de vez, né? Vera, a chance dele ir na ração certa era de 50%, não é conclusivo. Ele tá se fingindo de cachorro pra se aproveitar de você. Não, meninos, se fosse isso ele tentaria se esfregar em mim, sei lá, mas ele só lambeu meu pé. Aquele pezinho lindo, com dedinhos gordinhos e perfeitos. E unhas sempre limpas e impecáveis. Eu também lamberia. Só que ele lambeu exatamente como o coração fazia. Claro, com a língua e babando. Mas vocês não vão entender nunca porque não viram, mas até o Duda do Pet Shop ficou impressionado e acreditou. Duda do Pet Shop? É, até ele sair do corpo do lesado e ir pro céu dos cachorros, eu tô tentando manter a rotina que o coração tinha quando tava vivo. E o Pet Shop? Deixei o lesado lá porque é dia de banho e tosa. Opa, meu telefone. Au au, au au. Alô, Vera. E aí, Duda? Então, tá tudo bem, já dei o banho, sequei, mas agora eu tô preocupado. Por quê? Porque é hora da tosa. Antes de passar a máquina, eu tenho que aparar os pelos com a tesoura. E os pelos que ele tem ficam num lugar muito delicado pra eu ir metendo a tesoura grandona que eu tenho aqui, entende? Onde estou? Espera aí, Vera. Eu estava numa lanchonete, de repente me vi num 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 num... De repente... De repente me vi num limbo. Por que estou nu? Quem é você? Ô, Vera, seu cachorro tá falando. Ele se foi. Quem, Vera? Meu cachorro foi embora. Bom, a gente pode pregar umas fotos do lesado no poste e oferecer recompensa. Muito engraçado. E, de repente, no pet shop, senti-me recobrando a consciência e pude ver seu cão radiante num corpo magnífico de luz translúcida, dizendo na linguagem canina, Diga a ela que estou indo para um lugar melhor. E flutuou rumo ao espaço com seu rabinho balançando. Tá se achando, hein? Cobri as pernas pra eu não ficar olhando? Eu só quero acabar de assistir a série. E a minha condição foi, sem abrir a boca. E eu sou babaca. O quê? Nada, nada, a sério, olha a série.